Música Valeu, meu nome é Cezinha, jogador do Daegu, meio atacante, hoje um duelo contra o El, peço que votem em mim, eu tenho certeza que eu vou ganhar, não vai me aguentar. Minhas, eu sou o Léo, jogador do Daegu UFC, atacante, e hoje estou aqui para mais uma disputa com o meu parceiro Cezinha, e tenho certeza que eu vou levar melhor, conto com a ajuda de vocês, votem em mim para que eu possa ganhar mais esse duelo. Música 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 Música